Vocês sabem que eu sou do Fisco do Amapai e que na semana passada o Governo do Estado lançou o edital que abriu o concurso para auditor e fiscal da Secretaria de Fazenda do meu Estado. E no mesmo dia, a Secretaria de Fazenda de Minas também lançou o seu edital com mais de 470 vagas para auditor. Além disso, também está em andamento a autorização do concurso da Receita Federal do Brasil, que deve sair aí até o final do ano. Ou seja, está declarada aberta a temporada de concursos da área fiscal. E é por causa disso que eu resolvi inaugurar um novo quadro aqui no Prática Fiscal, em que a gente vai ter encontros periódicos para resolver questões de concursos anteriores da área fiscal. E o bacana é que o conhecimento que a gente vai explorar aqui não serve só para concurseiro, não. A legislação tributária, que é muitas vezes o que é explorado nas provas de concurso, ela é extremamente útil para todo mundo que já atua na área fiscal. Então, numa tacada só, a gente vai ajudar quem já atua na área fiscal e quem está querendo entrar nela. Vem comigo! Então, nesse vídeo, a gente já começa com a resolução da primeira questão. A ideia é a gente ir soltando vídeos curtinhos com uma ou duas questões resolvidas no máximo, que vão ficar salvas em uma nova playlist aqui do canal de resolução de questões de concurso, para você ir assistindo no seu tempo, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e você pegar aí um vídeo de 20, 30 minutos de resolução de questão só de uma vez, quando você já tem um monte de conteúdo para estudar, pode ser um pouco cansativo. Então, eu já te aconselho, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado cada vez que sair um vídeo novo dessa nova playlist por aqui. Então, vamos começar? A questão de hoje foi elaborada pelo CESP no concurso da Cefaz de Alagoas do ano de 2002. Vocês sabem que o modelo de resolução do CESP é para a gente indicar se o enunciado está correto ou se ele está errado. Então, vamos para a questão. Sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAES, sob a forma de convênio, os estados não podem conceder isenção do ICMS em seus territórios. Pessoal, o que eu aconselho? Cara, dá um pause nesse vídeo. Lê atentamente essa questão e primeiro tenta resolver. Você sabe que quando a gente está vendo alguém resolvendo, explicando para a gente todos os fundamentos daquela resposta, tudo parece muito claro, tudo parece muito simples. Mas quando a gente pega uma questão ou um conjunto de questões e vai resolver, parece que a gente dá uma travada. Então, a primeira dica de estudo que eu te dou é essa. Sempre que você pegar as nossas questões de resolução de concurso, dá um pause no vídeo. Primeiro tenta resolver e depois, na sequência, você assiste a explicação para você verificar se acertou ou, principalmente, onde você está errando e precisa corrigir, porque é aí que você vai evoluir. Então, olha só. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu vejo uma questão como essa é que ele fala aqui em ICMS, no enunciado, nessa primeira parte aqui da questão, e em IPVA. E aí, de repente, isso aqui já poderia te assustar um pouco, os concurseiros mais iniciantes, dizer, putz, e agora? Eu sei que o ICMS é de um jeito, mas será que o IPVA atende essa regra também e tal? Só que quando você vem aqui para a segunda parte da questão, o que ele está falando? Ele está falando em autorização do CONFAI sob a forma de convênio para ICMS. Então, apesar de ele ter mencionado o IPVA aqui em cima, o enunciado que a gente precisa avaliar, ele diz respeito somente ao ICMS. E aí, o que a gente tem que determinar? Se, de fato, a concessão de isenção para o ICMS só pode ser feita se o CONFAI autorizar. Essa questão, pessoal, é verdadeira, ela está correta. E aí, eu vou te mostrar por quê. Aqui eu trago para você a base legal que demonstra por que isso está correto. Em primeiro lugar, os dois diplomas legais que foram explorados nessa questão foram a Constituição Federal e a Lei Complementar 24, que trata justamente da concessão de benefícios fiscais para o ICMS. Aqui nesse dispositivo da Constituição Federal, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, está dito o seguinte, que em relação ao ICMS está reservado a Lei Complementar disciplinar a forma como serão concedidas isenções e outras espécies de benefícios fiscais. Então, é a Constituição Federal que determina que qualquer isenção ou outra espécie de benefício fiscal quando relativa ao ICMS vai ter que ser regulada por uma Lei Complementar. E essa Lei Complementar é a de número 2475, que diz o seguinte, olha, pessoal, As isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo DF, segundo essa lei. E aí o artigo 2º fala que esses convênios serão celebradas em reuniões para os quais tenham sido convocados representantes do Estado e do Governo Federal. Essas reuniões são justamente as reuniões do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que é onde ocorrem as deliberações de todos os Estados. Quando um Estado vota contra, isso está estabelecido na Lei Complementar, quando um Estado vota contra a concessão de uma isenção, então aquela isenção não pode ser concedida. Inclusive, esse tema foi objeto de um julgado no Supremo Tribunal Federal em que se questionava essa regra de unanimidade, porque alegava-se que, nesse caso, o voto se transforma em veto, porque basta um votar contra, mas a Lei Complementar 24 de 75 foi considerada constitucional. Beleza? Então, nessa questão de concurso, a alternativa viável era você dizer que a questão estava correta. Se você está com dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e até a nossa próxima questão. Tchau, tchau! Tchau, tchau!